Bem, agora o Shop Tour quer saber de você que tem um plano de saúde e não está satisfeito, o que é que está acontecendo. Ultimamente, alguns planos de saúde têm dado as famosas pisadas na bola. Então, o Shop Tour quer saber qual é o seu problema com o seu plano de saúde. Porque funciona assim, você paga, 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 e aí quando você vai usar, ah, não cobre isso, ah, não cobre isso. Então, 816-2411, ligue para o nosso plantão e dê seu nome no seu telefone, nós ligaremos de volta para você e vamos apurar o que é que está acontecendo e vamos te ajudar a resolver o problema. Os casos mais sérios, nós sempre denunciamos, tá? A gente não quer fazer escândalo ou não, mas se precisar, a gente pisa no acelerador. Outra coisa, quer ver um negócio, outro negócio muito chato, você compra o plano de saúde, o cara que vendeu o plano de saúde para você, ele, não, cobre isso, cobre, cobre isso, cobre, cobre isso daqui também, cobre. Aconteceu comigo já, pô, não cobre nada. Aí ele esquece de falar para você, tem carência, porque todo plano tem carência, né? Mas tem certas situações que não existem carência, ele esqueceu de avisar você. Ah, mas você mudou do plano 1 para o plano 5, tem a carência, ué, o cara não falou nada. Tem muita gente que abre mão de um plano antigo para entrar num plano novo, achando que está entrando numa melhor, está entrando pelo cano. Então, 816-2411, se esse é o seu problema, a gente vai te ajudar. Quer apostar? Você vai ver.